Música Boa noite, gente! Tudo bem? Boa! Bom salve, todo mundo! Bom! Não chanteja, minha pele flavia, corre! Bom salve, bom salve, bom salve! E sobre isso, não não hesite para ir embora, porque isso é mais o but de noite. Mas antes de tudo, você diz que iria? A Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro? A Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro A Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro A Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro A Rio de Janeiro, Rio de Janeiro A Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Nos lábios da loja, vestido de branco, sapato que não pode esticar na mão Ou um cigarro na mão E deve seguir o exemplo da manhã de gama da cor Ele só toma cerveja gelada, do lixo, da calma, do mar de camarão Mas eu vou dizer, a nossa mulher é que ele pode ganhar Se mostra que é só dizer, para todo mundo o que pode fazer Se mostra que é só dizer, para todo mundo o que pode fazer Só pra te ser, inclusive Só pra te ser Olha que braço, bem bem de pé com um pouco de samba Um pouco coitado, tem medo, um pouco de moça E é bamba, só pra te ser, inclusive E é bamba, só pra te ser, inclusive Gostaram de um cara que dançou no meio da noite Um saco de galapotinho, de branco, sapato de luz, de cigarro na mão Com um cigarro na mão E que seguir o exemplo da manhã de gama da cor Com um cerveja gelada, do lixo, da calma, do mar de camarão Mas eu vou dizer, a nossa mulher é que ele pode ganhar Se mostra que é só dizer, para todo mundo o que pode fazer Se mostra que é só dizer, para todo mundo o que pode fazer E é só pra te ser, inclusive 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 Seguiu o exemplo 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 Seguiu o exemplo